Fui militante do Partido Comunista e dentro do Partido Comunista você não ficava sem saber a história do Jinkins, do seu Raimundo, da dona Isa e depois a família que nós conhecemos e particularmente numa homenagem que fizeram na câmera ao Raimundo Jinkins, nós assistimos e depoimentos e uma peça pela qual nós estamos sabendo que essa família é guerreira desde nascença poucas pessoas sabem que a família, quando o pai foi preso, teve que se virar e se virar quer dizer, trabalhar muito nas feiras e essas crianças tinham que levantar de madrugada para levantar as barracas, vender as coisas, as frutas, etc e tal então a nossa admiração sempre aumentou e particularmente pela Ivana eu não sou amigo pessoal, não sou da família, sou apenas um ex-militante que conheceu essa trajetória e depois a trajetória da Boitempo a trajetória da Boitempo que hoje, indiscutivelmente, é a principal editora brasileira da esquerda que deve se unificar e se unificar estudando muito, compreendendo muito todos esses livros que ao longo do tempo a Ivana pôs na cabeça e sem sectarismo, sem dogmatismo de correr de um lado para o outro de partidos ou coisa parecida ela soube estar cercada de valorosos intelectuais, de uma valorosa equipe porque manter uma editora no capitalismo brasileiro é cruel particularmente hoje que as editoras se fusionam você pense aqui a Record, por exemplo, outras como a Companhia das Letras e a Penguin que são compradas em lotes do capital financeiro e você fica sabendo que a nossa querida Boitempo continua graças a essa personalidade íntegra da Ivana Jenkins que isso faz a grandeza da Boitempo mesmo sofrendo as contradições que o capital articula porque o preço do papel aumenta, o preço do transporte aumenta todo o conjunto de determinações da inflação todavia nós temos uma cultura que é anticapital e é essa cultura anticapital que nós temos que fortalecê-la no país por isso que a Boitempo tem um papel e por favor, por isso que ela sofre também e a Boitempo hoje conseguiu não só respeito na esquerda mas respeito dos inimigos porque ela produz coisas de qualidade, você vai fazer o que? quer dizer, a Boitempo pôs o Zizek o Zizek briga com todo mundo ele põe o capitalismo a tremer da mesma forma o Harvey, o Harvey é importantíssimo e não é à toa que essas instituições políticas criam esse espaço para além dos livros publicados então você veja que a Boitempo, sem estar linkada a um partido ela faz o papel que o grande queria da hegemonia cultural quer dizer, a esquerda tem que combater cada avanço da direita e a direita tem avançado muito no Brasil quer dizer, não é só... é um processo conservador mundial e o papel da Boitempo é nos fortalecer com esta indignação por isso que a gente tem que estudar, ler e eu fico muito contente quando ela publica, por exemplo a ontologia do seu social de Lukács quando ela publica, na íntegra, né quer dizer, o capital do Marx, os Grundrisse ora, nós temos bons anos para compreender entender, interpretar essas questões internacionais porque a revolução é sempre uma revolução mundial, internacional e nós aqui na parcela brasileira temos que fazer o nosso papel e o nosso papel é unificar a esquerda, mas numa dimensão humana nova e você veja quando a Boitempo parte para os romances talvez as pessoas não saibam que a Boitempo publicou o Heine publicou o John Reed ela publicou grandes novos da literatura e vejo o caso do Leonardo Padura quer dizer, o homem que amava os cachorros uma vez a Ivone falou Rago, você já leu essa obra? eu falei, nem conheço ela falou, leia, que é a maior obra que eu li eu diria que hoje eu vi comentários nas livrarias que trata-se talvez, eu vi isso em uma livraria do maior romance jamais publicado quer dizer, no Brasil, jamais é muito, né é muito petista mas o maior romance publicado nos últimos anos e eu considero que essa pessoa que falou isso que é um literato, tem razão a Boitempo, então, tem nos dado grandes publicações vejo que a produção a cada vez quer dizer, eu não sei qual o fôlego mas nós ajudaremos onde for a Boitempo nesse papel e aí a Boitempo